Fala, trader! Operar a favor do fluxo vencedor no day trade é a chave da consistência. Isso significa seguir a tendência do mercado, ou seja, identificar se o fluxo comprador ou o fluxo vendedor está dominando para agirmos junto com ele. Isso pode aumentar de forma exponencial as suas chances de sucesso, pois é mais provável que o preço siga a tendência do fluxo do que se mover contra ele. No entanto, para fazer isso, é preciso ter uma técnica de leitura avançada e uma estratégia sólida para identificar com precisão a direção do fluxo e a hora certa de entrar e sair de uma posição. Caso contrário, as suas decisões podem ser baseadas em suposições, palpites e pitacos, sem uma validação científica, o que pode levar a resultados totalmente desfavoráveis em suas operações. Bora ver a operação. Galera, vendi 10 contratos e o motivo é claro, né? Barra vermelha ali no topo, possível absorção na venda. O mercado trabalhou na barra vermelha, na barra laranja. Veio perder na mínima da barra vermelha. Não vendi antes, porque a gente tinha um range. Mas agora está perdendo um range, por isso que eu abri a venda. Se subir aqui no range, eu vou tentar mais uma venda, ok? Fazer um preço médio na venda, porque eu acredito que deu um sinal de entrada de vendedor. Olha só o histograma aqui aumentando na venda também, dando sinais realmente que está entrando um fluxo vendedor. E no lado direito do gráfico, o preço perdendo a área de valor do pregão de hoje, nesse momento. Então, bora ver. Galera, barra laranja agora com alto fluxo vendedor. O mercado encontrou uma demanda aqui. Vou aproveitar e encerrar esse trade. Como você viu na operação, ter um método para day trade baseado no volume. Como o raio-x preditivo pode ser útil para você entender a atividade do dinheiro inteligente e, consequentemente, para identificar as regiões de preço onde há maior interesse institucional. Além disso, o uso das ferramentas analíticas do raio-x podem te ajudar a identificar pontos de entrada e saída de posições de forma mais precisa e com o menor risco possível. No entanto, é bom sempre lembrar que nenhum método é infalível e que é necessário sempre manter a disciplina e o controle emocional para evitar perdas indevidas por não estopar uma operação que não faz mais sentido. Caso você ainda não faça parte da nossa comunidade de alunos raio-x, fica aqui meu convite. Acesse agora raio-xpreditivo.com.br e fale com a nossa equipe pelo chat. Termina o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Tamo junto pra sempre. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho